Música Fala galera, eu sou o Dedê Silva e hoje estou aqui no Batera Club Apresenta. Sou carioca, tenho 29 anos e atualmente estou em turnê com a cantora Anitta e também faço parte de outros projetos como CDs instrumentais e eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje alguns desses outros trabalhos que eu estou fazendo. Então gente, muito obrigado e até mais. Música 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 Música